Ó o Uber, ó o Uber! Quem chamou o Uber? Ó, quem chamou o Uber aí, velho? Quem chamou o Uber? Leva todo mundo! Tem que tirar os... Tem que tirar os caras da cadeia, meu! Vai desandar tudo lá! Ó, bela bola, viu? Caramba! Já tomou a cachaça toda? Deixa ele errar! Já tomou a cachaça toda? Ó o outro! Ó, joga muito, Carlos! Mas quem jogou a bola ali em cima? Por que que ele joga a bola embaixo? Feito o quê? Feito o bombo! Feito o bombo aqui! Ó, aqui é ponto! Ó, ó o Cristo! É ponto! O Cristo com as mãos abertas! Não, essa deu! Essa deu! Essa deu! Deu tristeza, amadeu! Natal, bá! Pô, mas os caras são ruins! Meu Jesus amado! Ó, mas já que é medalha de ouro, meu! Que é medalha! Aê, pô! Não tá jogando, não, carraco! Precisa ver se ele enxerga a bola aí. Nossa, se ele tá numa bola dessa, eu vou te contá-lo. Não, não, não! É! Falar dos outros é fácil, né? Ó, mas aqui é medalha! É, é, é medalha! A medalha tá mandando de fora, né? Um azul! Uma cara da... O outro é de vocês! Uma cara é o outro de vocês! Não tem problema, não, ladrão! Eu pensei que ladrão só fosse em Brasília! Aqui também tem! É só em Brasília que tem ladrão, meu!